NETWEBÁTICAS 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 NÃO ESQUESÇAM TAMBÉM DE PASSAR PELA BENCHX UM SET DE OVERCLOCKING DE MODING DE REVIEWS E DE GAMEPLAY E DE GAMING Pessoal estamos aqui para mais um episódio de Uncharted 4 O FIM DE UM LADRÃO A Helena ajudou-nos Ela é uma feridinha que a gente tem um dodói Ela é pequenina Ela é na testa que batemos com a cabecinha Ela curou-nos E não podia parar quieta Então estamos com ela nesta aventura A descobrir o tesouro de Henry Hevery Tivemos aqui uma situação Os homens da Shoreline estavam aqui na área E nós limpámos o pessoal Psssss pela caladinha Portanto pessoal vamos continuar então Uncharted 4 Depois desta limpeza LIMPEZA TOP Do último episódio Vamos então a esta limpeza top E agora vamos ter mais paródia Porque os homens da Shoreline agora estão aqui por todo lado Mas finalmente temos um Jeep Há uma passagem junto à cascata 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 Mas cá por cima não Bora Vem cá Força Será que isto sobe Bora 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 Nice Muito fixe Vamos ter que saltar Vamos ter que saltar Estava a tirar a carta de condução E o formador disse Queres parar já o carro e chumbares É que nem vais a examen Ou deixas de conduzir na desportiva E um gajo pronto É enorme E há suspeito que New Devon fique lá em cima Então vamos subir Olha a orienta-te Orienta-te E agora Tenho uma pergunta Porquê que o Rafe Adler Quer um jogador de Wavering Como se ele precisasse do dinheiro Ele quer a glória Ele quer ficar conhecido como um tipo que apenas enriqueceu por herança Desistir não é opção para ele Ok Estamos aqui a explorar todos os cantos Ele precisa de proteção Eles precisam de dinheiro É sim? Olha que parecem bem abastecidos A Shoreline envolveu-se umas viecas civis Que não deram certo falar deles Também vindo herdou as confusões do pai Ela deve estar com a segurança E isto a reabilita Aê Não sabia A estrada continua do outro lado Vamos procurar um caminho para além Espera aí Que eu vou aqui abastecer O que é que está aqui? Ah porra Talvez a culpa não era mal pensada Mas aí tem a minha sniper Não é muito mais fixe É O gajo vai meter a arma ali no... Vamos por cima? Vamos! Bora lá! Tem que haver para aqui um tesourito É mais um... Pelo menos o jeep fica a lavar Ah... Descansa Aqui está Esse cara também dava para ir por aquele lado Mas pronto Se calhar não Já é uma rampa de lançamento ali Vamos agora Vamos aqui para este lado Ok Por agora estou bem Tanto não há de ver aqui o outro Aposto que escrevias um artigo fantástico sobre isto Não tem coisa que sabia Eu vi que alguém acreditasse nele Podia tirar as fotografias também Não trouxe nenhuma máquina Mas gostava de ter trazido Onde é que há as voltas? E agora estamos no mercado Aguenta-te Eu acho que não há aqui tesouros nenhum Não há mesmo tesouros nenhum aqui Será que isto é para... Anda? Isto está só umas quatro rodas É de melhor Que engenhoca Bem louca Parece suficientemente grande Para aguentar o jeep Esperemos que este também funcione Estes mini urbinos O que é que este mais não há nada Mente�ornos a salvo Vamos lá Estão uniformes Cansic Descres Ah, mas isto está partido. Não é uma goada essa condição, Drake. Não é aqui, caralho. Tem que sair do carro. Tem que sair do carro. Isto não faz nada aqui. Temos que ir resolver isto, portanto. Temos que ir resolver esta cena. O que é para puxar outra vez? Isto não vai correr bem. Isto não vai correr nada bem. Temos duas cenas para puxar com o Jeep. Isto não vai correr nada bem. Pronto, já está. Afasta-te. Eu trato disto. Ok. Temos que ir fazer outro. Parece que agora consigo subir. Obrigado. Estacionar bem um jeep. Tentam fazer aqui mesmo. Estacionar bem um jeep. Ele está a estrapá-lo no interior desse edifício. Olha o edifício. Não dá? Não dá para puxar ali aquilo. Não dá para puxar ali aquilo. Não dá. Estamos sempre aqui. Vamos lá então. Vim ficar ali uma mas ... Tesarinho Que vista top E aí é sério que não sabes isso logo aí? Para cima! Andá! Andá moço! Esquece nada. É bem pela janela. Estava-se mesmo a ver. Ainda nada! Vou subir mais! Preciso de um elevador só para arranjar o elevador. Vamos ter que atirar! Aí está! Ele está agora aqui para dentro. Ok! Estamos aqui em outra área. Estamos aqui em outra área. E agora? Conseguiste! Mas havia dúvidas! Também é! Oh Lena! Estava aí! Tenho uma ideia! O que é que vais fazer? Ai! Era ela que puxava isto! Wow! A rapariga é muito esperta! Vamos voltar o guincho agora! Está bem! Vou trazer o jipe para o elevador! Boa ideia! Consegui! Consegui! Onde é que ela vai meter o jipe? Estava a ver a condição da moça! Isto é raparigas ao volante! Mulheres ao volante de perigo constante! Ai meu vida está ali! Puta! Está a nossa espera! Acabamos nós! Aí está! Vamos a ler uma corda que mostra que isto está em tudo em andamento! Conseguimos! O elevador está a mexer-se! Entra rápido! Estou a ir! Estou a ir! Olá! Olá! Ei! E agora? Talvez precise de... Ah! Esquece! Ok! Cuidado! Baixa-no! Usa o jipe para o meu abrigo! Cuidado! Craio! É! É! Quajo! 갑 cruj! Ah! É! É! Féret ch quatro! É! Vá ali! Elayna! Ainda estás aí? Sim estou! Eu tenho alguns baracos Vá! Compreender! Calma! Amém! E aí E aí Uh Mais Porra Neis O elevador prendeu outra vez Ok deixa-me ver o que consigo fazer E aí E aí E aí Salta pelos triáspios Vê se tens melhor ângulo lá E aí tem que mexer É E aí 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 Para, para, para para É por aqui, é por aqui Rápido! 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 Boa! Caraças! Estás bem, Ney? Então... vá! Ela, pera! Onde és tu? Certeza! Tens o sapato muito bem! Tens o sapato muito bem! Tens o sapato muito bem! Bem, tu me recebe-te aí? E olha lá! Olha lá! Ah pá! Conseguimos aqui subir! Vamos agora aqui avançar! Estás a avançar? Toda esta engenharia e a arquitetura não são coisas baratas! E olha, achas mesmo que restou algum tesouro? Também pensamos nisso! Tenho que ter restado um tesouro, pá! Lá está o elevador! Oh mulher! Mete-te em baixo! Agora não está! Se calhar tem um problema... É muito arriscado! Vamos aqui por isto aí! Ih! Está a patinar meu! Aquele período! No! Boa! Boa! Super! Ah! Já está! Já recuperei o controle! Pai se... Portanto se faz lá. Por acaso não me trouxeste uma muda de roupa, não? Trouxe sim. Pode. Esta é uma avião? Não é uma avião. Que é que isso vire? Aquela barragem! Podemos atraspar as com o Porto! Como é que ela quer atravessar as comportas? Pá! Você parece desvivenido? Não tem muitas opções! Não tem muita opção! Como é que ela vai atravessar as comportas? É que eu já, já te ajudo, pá Espera aí, Lenny, nossa Não vale a pena, está bloqueado Ok, vou tentar a outra Isto é tudo combinado Não sei porque é que não estavas Está, short light Não está, é boa O caminho, boa Conseguimos o que queríamos Está muito melhor assim Um mergulhito Estamos bem Só lhe dar uma mija Espera aí um pequeninho Vou desagapaquear alguma coisa do jeito Se calhar não Como é que se atravessa isto? Deixa-me pensar Mulher Deixa-me pensar Por aqui Pfff Oh yeah Segura-te Conseguimos Ai, parece surpreendida Talvez um pouco Que retarta de cagada E agora Estou aqui não E subendo Não há nada Aqui Aqui já vão achar outras coisas Vamos deixar aqui o jipe Vamos deixar algo aqui E vamos explorar um bocadinho Vamos explorar aqui esta zona Portanto, vou fazer aqui um break De uma olhada Vou fazer uma escada Eu sou um arqueólogo Sou um caçador de tesouros muito nice Então não gosto de escadas Quem entrava e vive aqui Provavelmente O guarda elevadores O senhor guarda elevadores? Sim Como é que se passava nas inspecções de segurança dos piratas? Ok Ok Aqui uma nota Bom Vamos ler Chegou mais um carramento de caixotes Não identificados vindo do porto a montante Só que este vinha acompanhar Um grupo de soldados armados Apesar dos nervos Comecei a inspecionar a integrar Então as vezes se me ordenou que aparece Mostrei a minha indignação por estar a receber olhos como se fosse um banan qualquer Mas quando me virei ali por mim a olhar geralmente para os olhos Foi a primeira vez que eu vi um fenomenal Car nenhum Essa minha garganta secou e dei por mim a debater-me Para conseguir falar Depois tenho Quando diz está Eleanor Ela já está a pensar que é bastante Abigail Ok Ok Espresso que os fundadores eram assim muito rispitos Ah, que maravilha... Aqui é um dos oridos se querem Vamos ver aqui mais acima Vamos ver Também não há nada aqui Apenas muita água E como é que tu vais no Jeep ao almoço? O Jeep para aqui Se é para o garmaçã do jogo que estamos a pedir para ir buscar o Jeep A gente vai buscar o Jeep Não há nada Ah, que foi isso? E a arrecada que sem ela O sol que sabe que eu não tenho funcionado Ah, até agora funcionou as duas vezes Sim, o que quer dizer que estamos a caminho de um desastre Ah, a ronda d'água funciona... É um bom presságio Ei, dá-me ajuda? Como pode levantar isto? É para cima, para cima E não fomos inspecionar lá em aquela zona Se calhar tinha para além um tesouro Vamos para a próxima Eu vi os tesouros Vamos mexer aqui na manivela Portanto vamos subir E paramos aqui este episódio Ah pois é, ainda tu vai esperar quando isto está a subir Porque isto é uma subida muito longa Tu é que não sabes Tu é que não sabes O que eu não sei é se tu vais comentar Se tu vais fazer gosto Se tu vais subscrever O Nat Web System e a Bench X O que é a Bench X? É um site de overclocking De modding De reviews E de gaming Onde eu faço algum conteúdo relacionado com videojogos Pessoal, terminamos assim mais um episódio de Uncharted 4 Fim de um ladrão Tivemos aqui também mais um conflito com os homens da Shoreline Desta vez não conseguimos escapar Tivemos a subir o rio O rio em cima Este curso de água Porreiros Fabuloso Fantástico Maravilhoso para os olhos Uma coisa A água é tão limpinha Tão límpida Oi Só faltam os peixinhos Não tem peixinhos Podiam-se haver uns sapos Umas salamandras Sei lá Etc Portanto Mais um episódio de Uncharted 4 Conto contigo no próximo episódio E até lá NetWeb is off Fabuloso 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 Tchau.